é isso é isso Galerinha do BKB, vídeo novo nesse ano no canal Nós tá aqui com quem? Com quem? Ai deixa eu arrumar o cabelo aqui Nada mais nada menos do que Brusão, o mais louco da galáxia rapaziada ó, rolé narcítico ele hoje bugar o sistema brusão pra quem não conhece aí é uma lenda dos monstros da coloração blue ele é filho do banha redmonster com a montana redmonster rapaziada o brusão é o zika do zika do zika do zika único em território brasileiro hoje desse sangue, produzindo tem quase 9 anos de idade e tá como? põe no monstros de 2 anos no bolso, porque o bichão é bruto e nós gosta como? e aí? manda um salve pra galera do youtube aqui e aí galera salve ele olha o bichão o bichão tá aqui ó sabe ou não? muito demais esse cachorro olha o pai de todos aí o bicho é zika filho é isso aí, falou cabeça rapaziada rapaziada é isso aí mano que na quebrada só entra os os brabo dos brabo rapaziada o bichão é é zika filho deixa eu virar a câmera e mostrar pra rapaziada o rolê brusão isso aí não é permitido bruleiro não bruleiro aí não fazer totô rapaziada pra quem fica perguntando que só tem filhote de 250 real 300 tá ali ó 250 real no cocô do brum no cocô do brum na festa do brum rapaziada você acha que o bicho tá grosso? acha que o bicho tá em pé pra quase 9 anos de idade? mano é BKB rapaziada já vai deixando seu like já inscreve no canal compartilha o vídeo vou deixar o instagram novo aqui pra galera seguir porque o outro não voltou ainda que continua desativado mas tem problema não marcha no trampo e já era pai cidade tá vazia rapaziada hoje feriado aí mas tá vazia só tem um casal de pombinha ali namorando essa praça aqui é onde a rapaziada vem aí dar uns beijinhos e ó a praça essa altura hein ó é isso aí rapaziada brusão tá com já tocando terror isso aí é nossa city pai tá tá por Minas Gerais nossa cidade a mãe foi nascido criado cidadezinha pequena aí de 8 mil habitantes é dá tranquilo rapaziada sossegado dá pra dar um rolêzinho de borra isso aqui é o centro centro não tem nada mano a galera aqui não é muito íntimo vamos filmar vamos chegar lá vamos ver se nós buga o rolet com o brusão vamos ver se nós se nós buga o negócio rapaziada ó a galera aqui não é muito íntima com câmera você percebeu que a gente tá filmando assim galera já dá aquela aquela escondida é normal vai parte rapaziada isso aí é a fonte luminosa já vai chegar no pé do meio do povo bugando só que os caras por isso nós brusão tem medo não faz por isso nós 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 joga em cima o bagulho em hotel aí do cachorro quente até o hotel pagar bem depois nós volta aí fazer uma propaganda hein aí ó rapaziada vou ter que cortar por fora aqui a galera tá tudo rangando aí nós tô passando com o brusão vamos passar por trás aqui ó e aí e aí e aí e aí negócio nem aí o negócio é o viado vem 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 e aí que isso faz gente correndo rapaziada a galera a galera tudo em choque vem 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 rapaziada o negócio é pra como rapaziada o negócio é pra como rapaziada o negócio é pra como o cachorro tá cansado hein tá um pouquinho o chão é meio bruto o chão é meio bruto o chão eu tô com a eu lá na minha casa tem tem uns 15 mas eu tenho mais uns por fora também aí mostrou um rapaziada o chão é louco essa cachorrada surta aí você é brava a doida aí pensa que não é muito intimidado não esse aqui é mais é bichão é mais mais sistemático esse aqui não é muito você tá é doida isso aqui rasta um carro se pôr peiteira nele achei meio louco lá em casa só tem esse aqui que é mais mais bruto um pouco mas aí foi destrado né pra ficar assim agora os outros é mais tranquilo só ele que é mais brutão o chão é bichão é forte de boa galera fica tudo em choque vamos dar uma mão rola aí rapaziada vamos dar uma vortinha vamos dar uma vortinha rapaziada conteúdo da molecada fica fica louca ó bicho é bruto brusão rapaziada brusão tá com terror demais mano brusão não dá pra fazer um vidinho da hora com ele já vê cachorro já quer pegar o bicho é muito louco mano o bicho é muito doido mano tá só uma varelazinha na city isso aqui é o centro aqui ó brusão vem aqui vem aqui ó moleca que é tudo em corte foda cara fica tudo só arranca pedaço ah hoje você não vai assustar nós mais oi tá aí né tia o bicho é rachando ou não ó o bichão aí rapaz cachorro você vai andar ele usa Esses bichos soltos aí na rua aí, eu não paro aqui, o bichinho é louco. Ó, o Theozinho lembra aí, né, Theozinho, quando eu trouxe aí, lembra? Você tá doido. Hã? Voluiu de lá pra cá? Meu Deus. BKB tá lá, vai pegando nome? Só o fera. Aí, ó. Ó o bichão. Olha a mãe. O bichinho é bruto. Ê, Theozinho. O Theozinho lembra das antigas aí, não lembra, Theo? É demais na conta. Tá doido. Theo, conta pra nós aí, eu sei que tá mais por dentro aí do negócio aí. Você achou que o negócio ia chegar nessa dimensão ou não? Não vai, não esperar isso não, você não. Chegar, explodir assim. Tá doido, hein? O Theozinho tá ligado aí, ó. O Theozinho na cidade. É muito top, hein? Você vai longe. Bichão é? Isso é. Será que pê, papai? Vai, Du. Chega perto. Esse aí eu vou levar pra roça pra arrastar a plantadeira pra mim, ó. Não gasta diesel, o povo pode parar tudo, não tem problema nenhum. Ô, Du. Ó, nós vai ter que pegar o Du, pôr dentro do saco preto e falar que foi Covid, ó. Porque não vai sobrar nada. César. Tá aqui em foda? Não, brinca não. Brinca não, Du. Brinca não, Du. Brinca não, senão não vai ter que falar que foi Covid, o caixão fechado, Du. Du, ô Du, não vai ter que falar que é Covid, saco preto, fechou, não tem jeito. Brinca aí, ó. Ó, deu no pescoço, velho. Brinca não.